E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu mostrar aqui pra vocês o meu carro novo. Isso mesmo, rapaziada, hoje é dia de eu mostrar aqui pra vocês o meu carro novo. Eu queria mostrar aqui pra vocês o editor de vídeos que eu uso, porque muita gente me pergunta como que eu edito meus vídeos em qual programa que eu uso. E galera, eu uso o editor de vídeo Filmora Wondershare. Pra quem não conhece o Filmora, eu vou deixar ele aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá, faz um download. Com o editor de vídeos Filmora, você consegue colocar efeitos no seu vídeo, você consegue colocar textos no seu vídeo, você consegue cortar, você consegue dar zoom, você consegue fazer muita coisa. Você também pode colocar aquelas imagens por cima do vídeo, você consegue tampar o rosto das pessoas com o desfoque, né? Como eu uso muito nos meus vídeos, dá pra você fazer muita coisa nesse editor de vídeo, muita coisa mesmo. Então se você já tem um canal no YouTube, se você tá querendo começar, ou então se você quer usar o editor de vídeo pra qualquer outra coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, faz o download do Filmora Wondershare que vocês vão gostar demais. Mas, realmente, é o melhor editor de vídeo que tem, eu uso muito, eu gosto pra caramba. Então, eu quero indicar pra vocês hoje, porque muita gente me pergunta qual editor de vídeo que eu uso. E o editor de vídeo que eu uso é o Filmora Wondershare. Vou deixar o link aqui, hein? Faz o download agora, beleza? Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu comprei um carro vestido de mendigo, né, mano? Eu tava precisando de um carro novo, eu expliquei pra vocês que esse carro, tipo, é pra me usar no meu trabalho aqui no dia a dia, produzindo os vídeos, porque, mano, trazer vídeo pra vocês todo dia, duas vezes ao dia, é uma tarefa muito difícil. Não é uma tarefa, assim, muito fácil de ser executada. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o carro novo que a gente comprou. Porque pelo vídeo, eu acho que vocês viram meio por cima, assim, né? Vocês viram meio por cima. Então hoje eu apresento aqui pra vocês o meu carro novo. Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo, tá ligado? Arrebentar o dedo no like. Pelo menos aqui, galera, 100 mil likes, tá ligado? 100 mil likes, aí tá pega. Pelo menos ou pelo muito? Pelo menos um like nesse vídeo, então. Deixa o like que é muito importante. E eu apresento aqui pra vocês o meu carro novo. Onisex. Esse Onisex é um carro muito top, tá ligado? Porém, ele é um pouquinho mais básico, né, mano? É um pouquinho mais básico, ó. Aqui o farol. Eu achei bem da hora que tem essa máscara negra aqui, né, mano? O modelo desse carro aqui já tem essa máscara negra. Os outros modelos acabam não tendo, sabe? Eu achei bem bonito. Uma coisa que eu já fiz e acabei nem falando pra vocês foi colocar insufilme. Olha aí o jeito que tá fechado no insufilme esse carro, filho. É o carro pra gente fazer os vídeos e tal. Então eu achei melhor ter um insufilme assim lacradão, tá ligado? Lacradão no insufilme mesmo, ó. Não dá pra ver nada dentro, tá ligado? Né? Porque, ó, até na frente, filho. Na frente também. O que você vê aqui é o céu e eu, mano. Mais nada lá dentro. Nem eu tô vendo lá dentro. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Pra vocês verem, ó. Os bancos dele, ó. Eu achei bem bonito esses bancos, tá ligado? É um banco de tecido. Ele tem aqui um câmbio manual, né, mano? O câmbio dele é manual. Veio um som aqui, mas acho que não presta não, tá ligado? Esse som aqui pra mim não vai dar certo. Até porque, ó, se eu dar uma erguidinha... Ó, vou dar uma erguidinha. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Tá na ligação. É muito baixo o som. Então eu já tô vendo aqui também um projetinho de som pra ele. Mas não um projeto igual do Uno, né, mano? É um projeto mais leve. Não pode ser um som igual do Uno, porque, mano, no Uno eu exagerei demais, tá ligado? A gente colocou muito som, mano. E aí ficou, tipo, muito bruto o negócio. Eu acho que, de repente, se colocar um kit multimídia ali, uma STS boa, ou então uma caixinha pequena aqui no porta-mala, fica legal, né, mano? Colocar uma caixinha aqui, assim, ó. Uma caixinha, tipo, um alto-falantão, duas cornetas, um tweeter. Um negócio bem básico, que eu devia ter feito no Uno, né? Senão eu não tinha ficado com o Uno lá, cheio de som, mano. Logo, logo o Neira tá voltando pra casa, mas vai voltar, mano, com muito som. Muito som mesmo. Somando tudo de valor que tem nesse som do Uno, galera, tem mais de 10 mil reais de som. Ou seja, tem som pra caramba, tá ligado? Então não vai valer a pena fechar o Onix de som. Compensa, né, colocar uma caixinha aqui de boa, tá ligado? Uma caixinha bem suave. O Uno vai ficar pesado, rapaziada, de som, tá ligado? Muito som. Igual eu falei, mais de 10 mil reais de som. Então não vale a pena, eu acho, condenar a traseira inteira aqui do Onix por causa de som. Porque, mano, já vai ter maior somzão no Uno. Vou colocar mais somzão aqui. Então acho que só uma caixinha aqui já fica bom, tá ligado? Vamos fechar aqui. Fechar. Meu Deus, quem que é esses caras? Jesus! Olha lá. Os caras passaram aqui pique piloto de fuga, louco. Ó, detalhinho que eu tinha falado pra vocês. Da máscara negra lá na frente. Aqui atrás também tem, ó. Tá vendo? Aqui no cantinho do farol. Aqui atrás também tem. Mano, eu fico até meio sem palavras nessa hora, tá ligado? Eu fico bem emocionado, bem feliz assim, né, mano? Quando eu consigo uma nova conquista, alguma coisa nova pra minha vida. E graças a Deus tudo vem dando certo. Muita coisa boa vem acontecendo. Então nessas horas, mano, eu acabo ficando, tipo, sem muitas palavras, tá ligado? Mas vou continuar mostrando aqui pra vocês o carro. Bem simplesinho, tá ligado? Ó, o volantinho aqui e tal, o painelzinho. Esse som, igual eu falei, eu vou mudar. Tô pensando em colocar um multimídia, né? Multimídia ele pega daqui até aqui. Porque como o carro é básico, tava pensando em colocar, tipo, uma câmera de ré nele. Sabe? Algumas outras coisas. Mas ele pelo menos tem vidro elétrico, tem ar-condicionado, é 1.0, econômico. Mano, é o carro que eu tava precisando, tá ligado? Tem gente que vai reclamar. Ah, você devia ter pegado uma barca. Mas, gente, eu ainda tô com o meu outro carro, tá ligado? Eu tô com três carros, mano. Meu Deus do céu, é muito carro, né, velho? Não sei, de repente eu tô pensando até em fazer alguma coisa com o Uno, mano. Tipo, pra vocês. Não sei ainda, tá ligado? Vamos ver. Vou mostrar aqui pra vocês. O jeito que é dar um rolezinho nele, tá ligado? Direto eu vim aqui e tento apertar o botão, mano. Porque eu tô acostumado com o áudio. Ó, vamos lá. Pra vocês verem, tá ligado? Ó, vai ligar rápido demais. Aqui abaixo os vidros, ó. Vou abaixar os vidros aqui pra vocês verem. Aí, já baixou. Mano, o carro é básico, tá ligado? Mas dá pra brincar também, mano. Dá pra fazer minha pilha, tá ligado? De repente eu viro até um piloto de Drift Conex. Fica vendo aqui como eu vou fazer, vem ver. Viatura, viatura aqui, ó. Vamos pra porca, tá ligado? Ó, vou mandar mais um, hein? Vamos ver se eu tô bom, rapaziada? Tá maluco, não? Ah, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acho que eu não ia dominar, né, mano? Galera. Mano, o carro, tipo, igual eu falei, é um carro um pouco mais simples, tá ligado? Mas que, graças a Deus, veio pra somar aqui no canal, tá ligado? É um carro que veio pra somar muito ainda, por sinal, tá ligado? E, mano, eu tô muito feliz, tá ligado? Muito feliz mesmo, porque é uma conquista, né, da gente. Esse carro aqui também, minha família vai usar ele, eu vou usar ele, quem trabalha junto comigo vai usar ele. Então, é uma conquista, mano. É uma coisa que veio pra fazer muito bem pra gente, né, mano? Esse carro aqui. Então, eu tô feliz demais, tá ligado? Tô muito feliz. Tem gente que pode acabar não gostando do carro, mas, às vezes, o que mais importa é você parar de pensar no que os outros pensam e parar pra pensar no que você acha que é certo. Então, Mike, seus amigos que tem tal carro, você comprou um Onix, Mike, você quebrou o canal? Não, mano. Eu não ligo pra isso, entendeu? Eu só tenho aquele monte de moto que tem em casa por causa dos meus vídeos, senão eu tava com uma moto só, tá ligado? Eu não vejo necessidade de ter tudo isso, sabe? A gente foi adquirindo muito por causa dos vídeos, que nem a meta de 10 milhões, meta de 11 milhões, meta de 9 milhões, moto vem, moto vai, gostei dessas, moto nossa, não vou trocar. Só que, mano, tudo isso é pra trazer vídeo aqui pro canal, vocês têm que entender isso, galera, porque, mano, eu me esforço muito pra trazer vídeo. Tem dia que a gente não tem ideia, tem dia que a gente não tem força pra trabalhar, tem dia que eu não tenho voz também, tem dia que minha voz some. É um negócio louco, tá ligado? Mano, vocês saberem o tanto de coisa, né, pra trazer vídeo aqui pra vocês, vocês iam ficar de cara. Então, fica ligado no canal, porque, mano, muita coisa vai vir. Esse ônibus aqui também, vai ter vídeo, vai ter muito vídeo com ele, igual eu falei pra vocês, mano, dá pra colocar som, dá pra fazer algumas coisas. Eu só não quero passar dos limites igual passei no Uno, né, porque do Uno, mano, eu extrapolei, mano. Falei, ah, vou colocar um somzinho, bota 10 minutos de som, paredão, tá ligado? Vira, ferrou, mano. É, coisa de louco, tá ligado? Então, vou voltar lá pra casa agora e vou dar mais uma olhada aqui no carro pra me mostrar pra vocês, falar também, porque eu peguei ele agora, recentemente. Então, eu tenho que entender melhor um pouquinho do carro pra poder falar mais pra vocês. Porque, mano, esse aqui é um puta de um carro, tipo, que nem tem direção elétrica, não é nem hidráulica, é elétrica, mano. É muito levinha a direção. Vou fazer esse negócio do som, tá ligado? Que eu falei pra vocês. Não sei se posso rebaixar, colocar uma roda. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo arrebentar com tudo, né? Eu sei, vocês acham, roda 20, suspensão a ar, 10 mil de som de novo. Mas não dá, mano. Senão vai dar problema, tá ligado? Eu preciso do carro, mano. E o Uno tá com tanto som, mas tanto som, que se você sentar no banqueteiro, você queimar as costas nos módulos. Porque som é um negócio que esquenta muito, eletrônico, né? Igual seu celular. Se você mexer demais no calor, ele vai ficar quente. Seu computador também, seu notebook, tá ligado? Tudo. A geladeira, até a geladeira esquenta, meu amigo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do carro novo. Deixa aí nos comentários coisas que vocês acham que a gente pode fazer com ele. Eu vou estar de olho, vou estar lendo todos os comentários. Então, não poupa tempo aí de escrever, mano. Pode escrever. Lembrando, galera, que eu tenho uma caixa postal, pra quem não sabe. Então, se você quer me mandar uma cartinha, um recado, um presente, qualquer coisa, a caixa postal de número 100, o CEP é esse daqui, manda pra mim, Mike Moraes. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal. Muito obrigado mesmo. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui.